E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, meus amigos. E vamos lá! Toda semana, no meu canal do Twitch, David Jones, eu faço sorteio. Toda sexta-feira, às 18 horas. Só que esse mês vai ter um negócio especial. É sorteio pra quem é sub, tá? No último dia do mês, dia 30, tá? Às 18 horas também, a gente vai sortear PlayStation 5, Xbox Series S, Nintendo Switch. Para quem é sub do canal, tá? Então vira sub, usa o Prime Video, Amazon Prime. Eu vou sortear o PlayStation 5 pra quem não é sub também. Mas, obviamente, quem é sub vai ter muito mais chance de ganhar. Se você tem Prime Video, você pode virar a sua se pagar nada. Entra no Twitch, vai estar lá pra inscrever-se e virar sub do canal, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje. A gente vai ver uma página que é Would You Rather. Tipo assim, o que você faria? Isso é uma coisa muito antiga nos Estados Unidos que tem. Tem até uns joguinhos que tem essa parada. Mas a gente vai ver algumas... Bom, a gente vai ver aqui. O Caio pegou os negócios pra gente ver, vamos lá. Não esquece de me seguir no Instagram, tá? Segue no Instagram. Tô postando várias coisas lá agora. Segue lá. Vamos lá, Caio. O que você faria é isso? Isso, o que você prefere. O que você prefere. Pô, essa aqui é... Essa aqui é uma escolha quase impossível. Essa aqui. São todas difíceis, hein? São todas difíceis? Vamos lá. São todas difíceis. Lançamento do GTA 6 ou o remake do GTA San Andreas? Olha, eu... É que assim, é por pouco, tá? Mas eu preferiria o lançamento do GTA 6, realmente. É, porque, porra, assim... Pô, é. Pela história, vai. Desempata na história. É, pois é. Como o GTA San Andreas, a gente já sabe a história. A gente já sabe a história e tal, realmente, tudo. Mas isso é pica. Sim, seria maravilhoso. O ideal é lançar um, depois lança o outro. Esse que seria o perfeito, né? Estão deixando a gente sonhar. É, e aí, a votação aqui... É legal que ele bota a votação aqui. Gostei. Sim, sim. 57% a favor do GTA 6, mas foi equilibrado, inclusive, tá? Equilibrado, como realmente tem que ser essa. Pois é, essa, né? Essa foi. Vamos ver. Saber como vai morrer ou saber quando vai morrer? Ih, rapaz. Olha, essa eu preferi o quando. Eu acho que quando... Quando? Puts, sério? Eu acho que eu prefiro o como. Porra, mas é porque, assim... É porque eu tô contando quando, como se eu morrer de velhice, entendeu? Mas eu posso morrer de acidente amanhã, né? Então, saber que vai morrer amanhã pica, né? É, então... Porque, assim, o como... Você já fica meio bela adormecida, esconde todos os teares... Não, então, Caio, mas olha... Eu concordo com você, mas eu acredito que essa situação aqui é... Você não tem como impedir isso, entendeu? Sim, não tem como impedir, mas aí... Tá ligado? Mas eu consigo... Eu vou morrer de surpresa, de qualquer jeito. Porque se eu vou morrer de um tear, vai... Aham. Eu escondi todos, vai aparecer um em algum momento... É, vai aparecer o portal do Rick and Morty jogando em você um tear pra te matar, né? Pois é, a votação aqui deu realmente saber quando vai morrer, foi o mais votado. Pô, sério? Mas... É. Caralho! Nossa, eu acharia muito bizarro ter uma deadline de... Nossa, eu vou morrer daqui uma semana. Mas você sabe como é que é a gente, né, Caio? Mesmo sabendo, a gente ia tentar impedir, de qualquer jeito, né? É, então... Por isso que eu prefiro como, tá ligado? Aham. Eu vou morrer de acidente aéreo, beleza. Não ando de avião nunca mais, e aí? O caminhão vai ter que cair em mim. Vai ter que cair em mim, exatamente. Vai ter que ser um Breaking Bad, essa porra. Isso, vai ter que... Vamos lá. Escolher apenas cinco músicas pra escutar pelo resto da vida ou... Todas as músicas a partir de agora só poderão ser escutadas uma vez e nunca mais. É difícil mesmo, hein? Difícil essa, hein? Difícil pra caramba essa. Muito difícil. Mas eu acho que o azul, pra mim... Tá, cinco músicas pro resto da vida é pica. Uma vez... É complicado. Cara, eu acho que eu vou de cinco músicas pro resto da vida, hein? Porque, nossa, eu ia ficar muito puto de terminar a música e eu... Putz, quero só um replay. Pois é, não pode dar replay. E o vermelho ganhou nessa aqui também, que ia escolher apenas cinco músicas. Tá vendo? Você prefere receber spoilers de todos os filmes antes de vê-los ou... Só pode ver qualquer filme um ano depois do lançamento? Ah, o segundo, com certeza. Segundo, fácil. Segundo, fácil, fácil. Mas essa é muito fácil. E eu sou o maluco do spoiler, tipo, pra mim qualquer coisa é spoiler. Pois é, é igual, tipo... Tipo, trailer, né? Não veja trailer. Eu preciso ver trailer porque eu não faço react. Só por causa disso, porque é tudo... Ô, Caio, você tem noção? Hum. Que o próximo filme do Homem-Aranha vai sair em alguns meses e ainda não tem trailer? Bom, inclusive. Bom, inclusive, mas... O trailer do Homem-Aranha é tudo esforço, né? Exato, mas por que que você acha isso? Porque eles tão com uma bomba. Eles tão com alguma coisa ali que ninguém sabe. Vai ser um estranho, vai ter um estranho. Então, exato. Aí eles tá arrombado, vão mostrar isso no trailer? Vão mostrar no trailer. E eu não vou ver. Mas aí que tá, Caio. Esse tipo de coisa... Eu não vou ver, né? Nem você não vê o trailer, você vai saber. Eu já vou saber. Não adianta. Eu já vou saber. E a grande maioria dos filmes do Oscar eram filmes bem desconhecidos. Então, eu ia ver o filme sem saber nada mesmo sobre o filme. E foi uma experiência muito boa, muito melhor do que saber qualquer coisa sobre o filme. Tá ligado? Cara, pra mim, a melhor experiência de um filme é... Eu minimamente me interessei, eu não faço ideia sobre o que é, vou assistir. Tá ligado? Isso aí. Quando eu tenho um mínimo de interesse, eu não quero saber mais nada do filme. Porque senão, porra, pra quê? 61% esse aqui, é, eu vi se era fácil. Jogar o jogo que você mais gosta por 10 horas e nunca mais jogar ele. Ou jogar o jogo que você mais odeia por 20 horas. Ah, eu jogo o que eu mais odeio por 20 horas, fácil. Pra poder... Jogo mais odeio que 20 horas, é, sim. Qual seria o jogo que eu mais odeio? Eu nem sei. Pô, nunca mais jogar o jogo que tu mais gosta na vida? Não, não dá. Eu jogo... Eu nem sei que é o jogo que eu poderia falar que eu odeio. Cara, eu ia te falar que com certeza você tem 20 horas de um jogo que você odeia. De tantos jogos que você já jogou. Não, eu tenho vários. Vários. Caralho, muitos jogos que eu... Mas não que eu mais... É que eu não sei o jogo que eu mais odeio, tá ligado? Eu não sei se eu tenho... Bom, de qualquer jeito, tem muitos jogos... Eu joguei muitos jogos ruins por muitas horas. Tem uns que é ruim e que você gosta mesmo. Claro, tem uns que é ruim e que a gente gosta. Não tem problema. Isso é bom, hein. Ó, você prefere lutar com um gato do tamanho de uma pessoa ou lutar com 10 pessoas do tamanho de um gato? 10 pessoas do tamanho de um gato. Fácil. Fácil, ó. Só chutão, chutão em todo mundo. Cara, olha só, entende uma coisa. Um gato do tamanho da pessoa não é um gato, é um tigre. Ou um leão. Você tanca. Um leão ou um tigre. Não, né? Cara, a minha gata me dá as arranhadas aí, me arrebenta. Imagina do tamanho da pessoa, porra, de um gato desse. Tá louco. Agora 10 pessoas do tamanho de um gato, só se abicam tudo e vai embora. É 10 ou com a lupa, né? Porque se fosse 10 gatos... Olha, se fosse 10 gatos do tamanho de um gato, já ia ser um problema também. Porque assim, vocês têm que entender. Você vê o gato ali, de boa e tal, beleza. Agora você imagina o gato puto querendo te matar. Aí você vai morrer. 10 gatos? Imagina 10. Imagina 10. Então, né... Ah, só que aí a votação tá até disparada aqui. É, não, tem que ser isso aí, pelo amor de Deus. Tem que ser, tem que ser. É porque tem um que é muito bom, que é assim, uma galinha do tamanho de um cavalo, ou 10 cavalos de tamanho de um gato. Uma galinha, é. Eu acho que ainda prefiro os 10 cavalos do tamanho de uma galinha. Eu acho que eu prefiro uma galinha do tamanho de um cavalo, hein. Será? Não sei, realmente. Eu não sei, realmente. A gente não tá acostumado a ver galinha batendo os outros também, né. Eu não sei como é que elas lutam. Fazer xixi na calça sempre que alguém te cumprimentar porra, ou cagar nas calças sempre que fosse despedir alguém que porra é essa, cara. Eu... Eu acho que cagar quando fosse despedir alguém. É, porque aí é só não se despedir nunca. Entendeu? Fácil. Exato, e você controla. Porque aqui, ó. Você controla. Quando alguém te cumprimentar, você tá no vó na rua. Ô, irmão. Só no caio, mijei. Já era. Então, o segundo, que aí vocês previne, né. Você... Esse aqui é meio que me indiquei também. Tipo, é só não se despedir mais, nunca mais. Alguém fala tchau. Zero resposta. Não, e não ouvi. Ignorado. Não ouvi. Tomou o silence. Tomou o double azulzinho do WhatsApp lá. Isso. Isso. Pois é. Esse aqui é tenso, né. E ganhou o azul. O azul, né. Esse aí tinha que ser. Gostei dessa, hein, Caio. Bom perfil também. Bom perfil. Interativo. Gostei. É isso aí. Mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. E segue o Instagram, não esquece. Tchau.